Agora eu vou mostrar o passo a passo da Lipo Manual. Ah, e vale lembrar que depois disso, é muito importante fazer a manutenção com os produtos da linha Corpse. Bom, vamos lá? Veja como é simples. O primeiro passo é a esfoliação, que será realizada com o Corpse Linea Body Contour Esfoliante Corporal. Primeiro, umideça a região onde o tratamento será realizado e esfolie com movimentos circulares o local. Remova com água ou toalha umedecida. O segundo passo consiste na tonificação, com o Corpse Linea Body Contour Tônico Corporal. Tonifique com as mãos toda a área tratada e não remova o produto. Para o terceiro passo, deve ser realizada a massagem com o Corpse Linea Body Contour Creme de Massagem. Realize uma massagem energética. Com as mãos em formato de concha, realize movimentos de deslizamentos circulares, amassamento e pinçamento. Agora, cubra a área com plástico filme e deixe agir por 20 minutos. E se você tiver manta metálica, também pode colocar no local. E finalize com o quarto passo, aplicando o Corpse Linea Geo Modelador Body Contour. Aplique uma fina camada na região e deixe agir por 30 a 40 minutos. Ah, e agora não precisa cobrir a região. Após o tempo de ação, remova o excesso. Pronto, agora você já sabe que reduzir as medidas e a gordura localizada pode ser bem mais fácil do que você imaginava.